O que é isso, cara? Eu vou acabar com a unha daquele gel, já foram dúvidas, hein? Sou ridícula! Sou ridícula! Ah, eu gastei um salário inteiro nessas unhas, sua ridícula! Olha aqui, ô porra! Custa a cara jogar essa porra nessa cadeira em cima de vocês, ô porra! Eu não posso nem pentear meus cabelos, ô porra! Sabe quanto custou aqui esse jogo de cadeiras? R$197,00, no coisa! E eu posso saber o que as putonas estão fazendo aqui, hein? Se não pagaram aluguel esse mês? Eu vou pagar aluguel pra quê? Não moro mais aqui? Esse é um detalhe! Ô, pai! Mas peraí que eu acho que eu não pago nada! Pois vai pagar a partir desta segunda-feira, dia 5, todos vão pagar aluguel nessa casa! Tá beleza, Marraia? Só não bastou estragar as minhas unhas? Quer saber? Vou pegar meus energéticos e vou-me embora, bro! Olha que energéticos são esses. Você está fazendo receita de energéticos obscuras? Que receita de energéticos obscuros? Isso aí é pra uso próprio, bro! Eu quero ficar igual a minha pepecota! Já tá até aparecendo um gominho aqui. Não vou mostrar porque eu não passei óleo. Tinha que passar óleo pro cirurgião tirar o gominho. Ah, vale assado! É Marraia, né? Aqui, gente! A mamãe agora parou em cirurgião. Me lembrei. O que vocês acham? Eu queria a opinião da família. Vocês acham que eu deveria investir assim na minha estética? Pra jogar dinheiro no lixo? E tu não fica pegando porquinho não, hein? Só xixi, Marraia. Tu não fica pegando porquinho não, hein? Respeita. E ô, tacu, não faz carinha de soça, não. Que quando tu faz muxoxinho eu sei que vem merda. O que que tu fez com a forminha da Marraia? Querida, taquei no lixo. Mãe, aquilo tava podre, com cheiro de vala. Cheiro de vala eu sinto quando chego atrás de você. Vem o cheiro, vem! Vem aqui! Vem muito retiro! Ai, ai! Cheiro aqui, professor! É Marraia! Nossa, até eu sentir, Marraia! Acabou? Eu quero os dois... Acabou! Eu quero os dois... Os dois! No cantinho do pensamento. Ah, tá! Mãe... Eu não tô brincando. Caiu a porra da pedra que botaram na minha orelha. Olha aqui! Que saco! Tu também? Tu também? Tão satisfeitos? Não. Ô, gente! Cara, que bicho mordeu ela, hein, brother? O da insatisfação. Pois é, é isso que eu ia parar. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, que a cara tá passando por um momento difícil. Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo. O quê? Meu Deus! Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Ai, gente, eu juro, eu vou repor, sogrinha. Eu estou varando do óvulo! Aqui. Teus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho! Mãe, isso deveria ser um motivo de comemoração e não de tristeza. Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados. Ai, mas olha quem para! O coelhinho da Páscoa que adora esconder os ovos e comer a cenoura. Gente, o que que é isso? O que que é isso? Gente! Ô, filho, você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso, queria. Quer conversar contigo. Fala. Mas tu tem um jeito na vida. Eu acho que tá muito nervosa. Ô, mãe, outra coisa também. Gente, a gente tem que respeitar isso. Ela tá ficando velha, entendeu? O sovo tão esfraquecido. Quem é que tem a velha? Quem é que tem a velha aqui? Quem é que tem a velha aqui? Porra! Tem a velha aqui, ó, porra! Aqui, ó! Aqui, ó! Velha faz isso? Velha faz isso? Ah, tô 100%. Calma! 100%. 100%, não! Ah, que ferra! Que ferra! Parou, mãe! Parou! Vou te levar numa clínica de fertilização. Você vai lá, você congela seus óvulos, toda mulher madura... Madura, né? Madura tá fazendo isso hoje em dia. Ah, então tá. Então vamos lá. Tirei do castigo. Ó! Tá? Ô, Britt, Michael... Eu tinha tirado o castigo? Não, mas eu não farei nada, mãe! Eu só vim pra ver o dilema aqui da família. Mas não te autorizei? Então volta pra lá. Tá bom? E eu, fagrinha? Ah, faz grude. Fá qualquer porra. Ah, tudo que sabe.